É, nós ouvem, né? Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Muitas novidades, muitas tragédias também. Muitas. Ah, aquela coisa normal. Nossa, Emílio. É, aquela coisa normal. Vamos falar hoje aqui no programa. Nós temos um programa de mulheres aqui maravilhoso. É isso, Fabi. Deixaram um presente. Deixaram um cheiro de melo. É, meu irmão. Ah, são cheiros que... Eu não sei se mal, fala com o Edgar aí, porque... Não, você que vai tocar o programa? Não, não, não. Deu nada, eu tava só operando pras meninas. Você viu que maravilhosa. É um saia justa da Jovem Pan. E para homens também, muito legal. Mas são mulheres empoderadas ou mulheres... Super empoderadas. Pelo pum delas, quem se sentiu. Meu, 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 deslegante essa estreia no estúdio. Eu acho. Porque é um certo. Não, não é que é denúncia. Normalmente, algumas pessoas, quando eu fico nervosa, costumam flatular. Sim. Não é? Óbvio. Então, é uma coisa da natureza humana. É uma loucura o estúdio. É uma coisa de ser humano. Tinha umas gordinhas lá, as gordinhas costumam ser das maiores flatulências. É a primeira coisa que tem que ter. A gente não pode fazer isso. De gás do cano. Vamos trabalhar ou não? Não. Então, tá começando o pânico. A Marina está. Nossa, tá mais. Ele emagreceu. Tinha que emagrecer. Ainda falta. Falta. Mas ainda falta. Achei que ela emagreceu tanto assim. O culote é uma coisa... Porra, ela tá desde as cinco da manhã não falando. O culote é um culote eterno. O culote é um culote. Posso falar uma coisa ruim. O peitão deu aquela caída, né? Nossa senhora. Não deu, porque eu não dei de mamar. Deu. Não dei? Deu. Tô vendo aqui. Tá, tá. Dá um pra direita. O problema é que eu não tinha bunda, né? E a bunda não foi embora ainda. Então, aí que parece que a gente não... É um bujãozinho. Ela tá de cinta. Tá um bujãozinho. Tá um daquele pequeno. Sabe aquele de lampião? Tem um bujãozinho. Aquela mini... Fogareira. 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 E ela chegou no salão e cinco pra se arrumar. Essa é bonita. Tá. Mas é um fogareirinho. Não. Mas tá a caminho. Tá a caminho da milf. Calma, gente. É a caminho da milf. Já é uma milf, né? Hã? Já é milf. Muito bem. Vamos trabalhar ou não? Paulinha de biquíni. Qual é, Paulinha, Emílio? Que clássico. Paulinha de biquíni. Vamos fazer um... Ah, sucesso, né, Emílio? Sucesso. Eu e Silvio Esteves, eu aqui em São Paulo, nas praias do Litoral Norte, e Silvio Esteves no Rio de Janeiro. Ah, vocês estão fazendo uma parceria? É, não. Na verdade, você pode votar qual a bunda que você prefere mais. A minha ou a dela. Lembrando que ela é dez anos mais nova. Muito boa. Você tá com essa, não é? Eu tô com essa disputa. Não, você não tá. Não, pelo amor de Deus. Tio. Só. Paulinha, pelo amor de Deus. No Instagram? Eu não me engano, por enquanto. Diga-se de passagem. Não, você não tá se escondo aqui. Ela postou uma foto de biquíni. Maravilhosa. Quase nada. E o cheiroso, eu diria. Eu e pego ela. Tem aí, ô... E ela vai entrar agora na... No próximo inquérito. Ih, vai entrar o cacete. Tem aí a Paulinha de biquíni, ô... Ô... Eu vou fazer um break agora. Tá bom. Rapidinho, mas eu volto já, já. Com o filme, já vamos tocar a música do... A sua bunda é pra broxar, você não sabe. Eu posso falar. Mas é legal, eu juro. Controle, ejaculação precoce. Você lembra? Se você tem ejaculação precoce... Gente, desculpa. Você printa. Você printa. Aí você tá lá. Você hora, na hora. Fica mais 10 horas. É o melhor remédio. Isso é coisa de velho tarado. Vocês que são o controle, pra não prestar atenção, doutores. É o doutor, como é que ele tá lá? Doutor Baracato. Doutor Baracato. Doutor Baracato, pra ejaculação. Água, limão, bunda da Paulinha e gratidão. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Mas o problema que eu vejo, um problema muito grave dessas festas e camarotes, não sei se é a questão, mas todo mundo fala, ah, vai ter mulher pra caramba naquela balada, vai ter mulher pra caramba naquele camarote. Aí a gente paga uma fortuna pra entrar, chega lá, só tem homem. Posso falar uma coisa? É o inferno. Mas sabe onde ele tá indo? Ele vai na festa errada, né? Posso falar uma coisa pra gente? Vai na festa do cedo. Às vezes a gente pega um avião, a gente pega um avião, viaja 1.500 km, vai de carro, chega lá, só tem homem. É desesperador. Eu acho que você tá indo na balada errada. Não pode pegar. Aliás, eu queria dizer uma coisa pra você. Você sabe que quando eu escuto você falando, eu ficava imaginando a sua cara. Do ouvinteiro? Eu acho que era um velho. Não, é porque ele tem cara mesmo de que vai balada ruim. Mas ele só vai, ele não vai curada. Você veio me derrubar, pô? Eu fiz um avião, eu não tô derrubando a sua cara. Eu tenho um passado legal, mas eu olho lá pra frente. Exatamente, você está sempre na frente. Então, e para que esse nosso encontro aqui seja mais legal, nós vamos tomar um drink. Ah, que gênio. É open bar. Meio dia no jejum. A gente vai ficar bem louco. É bem gênio. Ô Zé, você tava me explicando que agora tá aqui o Marco. Ô Zé. Olha, olha aí, vai. Ô Zé, deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Ô Zé, você é um cara. Você é um cara. Fazer um brinde, né? Vai dar um azar. Que gênio. O gênio, eu tô impressionado. Eu queria te perguntar o seguinte. Por exemplo, o camarote número um, na verdade, é o desejo de toda celebridade e pessoas da alta sociedade e tudo mais. Como que faz? Quem que fica ali na porta, por exemplo, aparece um famosão ali. Ah, então por favor, vem aqui, faz o credenciamento na hora e entra. Mas às vezes, mas às vezes aparece aquele que é mais ou menos, que de repente, não sei se alguém não quer ir no carro. É, sei lá, parece um que não seja tão bacana assim. Como que faz? Não entra, dispensa, manda o cara embora. Quem que faz isso por você? Então, a sua pergunta é excelente. Ah, repita, repita. Desculpa, primeiro. Aplausos, gente. Ele tomou três negrones, Paulinha. A gente tá bêbado, tudo é do caralho. Gente, inclusive. É do caralho. O camarote. A gente tá te achando uma delícia, Paulinha. Eu vou pegar Paulinha. Eu tô gostoso. Eu vou pegar Paulinha. Eu vou pegar Paulinha. Eu vou pegar Paulinha, Paulinha. Eu vou pegar Paulinha e a mão. Ele vai tanto na sauna que ele tem um Beirute com o nome dele. É Beirute Evandro Santo. Na sauna. Sabe o que parecia? Ele tem um Beirute que se chama Beirute. Não é verdade, Evandro? Se chama Beirute Evandro Santo. Mentira. Tô falando pra você. Só um lixo. É um lixo, mas a gente ama. Beirute Cristian é pior. Você tem razão. Entendeu? Você tem toda razão. Rafael, em algum momento lá dentro da fazenda, você pensou em tocar o sino e abandonar? Várias vezes. Você quer pensar ou Marina? Marina, você quer tocar o Badalo? Se você quiser, você pode tocar o Badalo. Se você quiser, a gente... Não, eu tenho. O Badalo não pula. O Badalo. O Badalo, ele toca só. Não, você quer lá, não. Não, você quer. Vem aqui pra ver se ela tocou e gravou. Não, o Badalo... Ai, como a gente fala coisas... Que bobagem. Todo reality tem essa mania, né? De querer formar casal. Todo reality nego acha o amor da sua vida. O melhor amigo. Para com essa patinha. Uma boronhosa. Não, mas de 50 anos de reality, 50 anos de reality. Deu uma descascada. Isso é muito bom saber. Deu uma descascada. Deu uma descascada. Quantas descascadas você dá um por dia. Ela deu uma descascadinha. Ah, eu acho que deu. É gostoso. Não, não. Você. Três meses, porra. Você sozinho lá no... Claro que sim. Eu deu uma descascada? Deu. Assume pra nós. Deu uma descascada. Você arruma uma mina. Que isso? Vamos elevar o nível, gente. Se você arruma uma mina, você não precisa descascar, amigo. Você resolve com ela. Você arruma uma mina. O Rafael era um puta descascador. Não, peraí. A gente ouvia lá no tempo. O que é isso? Você estava descascando. Você é um puta da mãe. Vou falar uma coisa aqui. Em off. Vou falar uma coisa aqui. Em off. Meu, eu não... Com aquela galera lá. E atenção. Porque você acorda, enguarda. Você passa o dia em guarda. E dorme em guarda, né? Você pegou a Nicole Bolski. Isso é verdade. Pegou? Lá no apartamento da Barra. Aquele lindo AP branco. Furou mesmo? Fuda de assunto. Furou. Mas não, o Evandro... Chegou lá e furou. O Evandro... O Evandro é um louco. Ele é bissexual. É, o cara gosta de imurado. É bissexual. Libriano. É libriano. É libriano. 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 Sagittário que fez de Libra. Você torou a Nicole Bolski. O Evandro. Mas você é bissexual. Maravilhoso. Oi. Eu tomo o site Aria VIP agora. Que é um site bacana. www.siteareavip.com.br Pra divulgar as coisas ele fica mato. Sim. E tem o Frota, mano. Aprendeu comigo. É um site aí. É convivência comigo, mano. Do nada. Não tem dúvida. E amanhã eu estarei... Não, estou no Aria VIP. Estou no Aria VIP agora. Do nada, né? Você viu ele bravo? Morgadão nas perguntas depois. Vamos discutir. Rico. Eu quero só... Pera aí. Deixa ele. Que ela está vendendo malas. Deixa eu só falar. Alugando o carro. Tomendo pizza. É o Rodrigo Bola. Eu dei os prints aqui do Zuckerman. Eu dei os prints do Zuckerman. O Igor falou que é humilhante, mas ele está fazendo de massaginha na barriga. Nossa senhora, né, Morgadão? Isso é muito humilhante. E ele fazendo permuta de massaginha na barriga. Olha ele aí. Meduque. Senta aí, senhorzinho. Pode sentar aí. Que alegria. O senhor... Por que que foi? O senhor é um traidor. Que coisa? É mala. O Jaime Falindo printou tudo. Eu printei tudo. Você falando que é humilhação fazer permuta e você fazendo de massaginha na barriga, até de marmita você faz permuta. Mas eu fico tímido. A gente tem um novo quadro. É permuta ou não é? É permuta ou não é, Brasil? Eu estou desanimado. Chegou o IPTU ontem. Filha da mãe esses caras do governo, né, meu? Cai a ponte. Se você morasse lá, menorzinho, seria isento, Emílio. Tem duas coisas que os caras têm bom. É mandar multa de automóvel. Opa, chega rapidinho. O IPTU também chega de uma maneira. O IPVA, que chega praticamente no ano novo. Você até esquece de pagar. Cambada de vagabundos. Lembrando que os radares carregam cerca de 10 quilos de cobre dentro de cada radar. Então é pra não roubar, não tentar roubar o cobre desse... Roubem os radares. Você que é nóia. Não precisa roubar o radar. É que tá sugerindo. Vamos sugerir que roubem o radar. Você não sabe o que tem de cobre. Pode roubar. 10 quilogramas. Eu acho que também tem ouro ali. 150 quilogramas. Para lá, Dilma, ele... Ele é bom. Mas e esse casal? O casal que eu queria saber como eles se conheceram, né? Como é que foi aí? O Barba chegou lá. Deu uma cutucada. Como é que foi? Foi pra cutucar. Quer começar? Não, não. Profone, por favor. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, resumidamente assim, eu morava fora do país. Eu morava na Austrália. E aí, lá começou a ter essa onda de Tinder. Entrei no Tinder. Ela costuma brincar. E eu realmente... Eu fazia do Tinder o Tinder suicida. É o quê? Bike Attack. Era jogar pro lado loucamente, dando match o que dava com match. Beleza, vamos trocar ideia. E aí, dentro dessa brincadeira toda, encontrei muita mina louca. Rá, roida. E muita mina. E muita mina legal. Louca, sim, que realmente só quer o sexo casual e fique... Mas você ficou triste num... Você ficou triste não. Nossa, Samina, hein? Oxe, aí eu gastando minha internet aqui com a Samina. Ela só ia dar. Fá sabor. Fá sabor, né? Ficou chateado. Meu, eu tive que comemorar do meu 4G aqui, porra. Eu tô no banho, porra. Eu tô no meu pacote de idade. Não, me barba. Se ferrar, pera aí, velho. Deixa eu me falar. Desculpa. Bota a foto da Paulinha na praia. Olha isso. Ela foi, ela emagreceu. Ela... Olha que legal. Maravilhosa. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Isso é uma mentira. Não é uma mentira. Isso, ó lá. Uma... Olha... É você, Paulinha? Da direita? Não, não. Acho que não. É a Silvester. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Ali a bunda dela tá com resfriado. A bunda parece que vai espirrada, Paulinha. Ela tá comendo a sua mãe. Isso é você, Paulinha? Oi? É Suizinho. Põe a outra. Essa aí é a poluição da praia. Parece uma praia limpa, Paulinha. O Gabriel já fez a música com a Jennifer. Um negócio que, na minha época de velho, chamava-se desconfiômetro. Algumas pessoas têm o desconfiômetro mais apurado. Qual o problema, mais bonitinho, a minha foto, ela caminhando. A pessoa, ela não tem desconfiômetro. Tudo bem, você emagreceu, você tá bem. Mas aí você se expõe. O Instagram é meu, Emílio. O Instagram é seu. E ela tá ajudando as pessoas a emagrecer também. Porque você vê a foto, você perde a vontade de comer. Não faça o meu! Faça o meu! Eu falo assim, pô. É porque o Emílio, ele é louco pra ir com o meu marido lá na Indianópolis, sabe? Ele tem vergonha, ele vai se comer. O marido dela, ele pega os travequinhos, né? De patins, é a tara dele. Pegou uma vez. Travega os patins. Ele põe um patins extravec, ele pega uma casquinha do McDonald's e vem entregar pra Paulinha. Essa, cada um tem sua loucura. Dá um rolê de patins. Ele fala assim. Ele dá um rolê de patins. Ele tem no porta-mala, ele põe no patins. É um petinche dele. Ele faz corrida entre trans. Quem chega primeiro, a Paulinha. Olha, olha e trans. Aí ele fala, pra conquistar ela, pra conquistar ela. Que ela é gordinha, ela é gordinha. Ele fala, vem. Vem a Paulinha no pula-pula, pô, bobol e tem um transipatinho. Não, ele fala assim. Vem, eu vou no McDonald's pegar um parteirão com queijo pra você. Ela fala, ele vem com a casquinha derretendo. Aí ele vai pegar os travequinhos. Batata murcha pra caramba. Ele passa no drive-thru, pega o Big Mac e murcha. Traz a Paulinha. E na questão do zoológico, Luísa? Luísa, você separou, né, Luísa? Você tá linda. Tá bonita demais. Muito respeito. Você separou, né? Que pele. Você tá maravilhosa. Gente, tô enrolada. Vegana, isso é vegana. Tá pegando já? Que bronze, hein? Você não dá mole, hein? Filha da mole. Que é nori bronze. Quem quer? Eu tô enrolada com o meu ex mesmo. Com ex? Marcão. Muito legal. Usar mole é demais, pô. Eu sei lá, eu sei lá. Ele não aguentou? Que homem. Ele não aguentou o quê? Ficar longe? Não, acho que é o contrário. O pessoal, o Zalag não foi pra você, ele tá muito com os animais, não gerou um ciúmes, isso do... Não, não, foi eu que me separei, porque ele fez uma coisa muito chata pra mim, eu não gostei, mas agora a gente tá conversando, vamos ver, gente. Ele comeu um McDonald's. Ah, tá que bom, cara. Ele comeu um Nugget, um fogo de chão. Comeu uma picanha, né? Não, gente, o zoológico. Você quer saber do zoológico? Não, o Zalag não tá comendo mais linguiça. Ele comeu o que você não gostou, tipo alguma carne. Uma linguiça. Um hambúrguer. Um escargo. Ele fez alguma besteira. Ele foi no chico hambúrguer comer algum tipo de carne. Os caras são muito escrotos, porque todo mundo fica, ah, o cachorrinho eu amo, eu amo. Você sabe quando a filha da mãe mais abandona o cachorro? Quando chega a férias. Você largou o seu. Eu larguei nunca. Você foi para os Estados Unidos e você abandonou. Você deixou. Não, tá aqui, ó. Ficou com quem? Deixou lá na corrente. Ficou com quem? Ficou com a vó. Não, mas ele anda no corredor. É uma corrente que vai no corredor. Todo cagado. E comida, e água. Não chove. Janeiro chove muito. Aí só abriu a boca. Puta cagado. Ficou com o canal. Mentira, ficou. Cordão é um filho da mãe. Tá no cordão, sim. Assim que recebeu. Eu falei, vai deixar no releto. Janeiro não faz frio. Ficou com a vó. Olha que ele dá chocolate e pizza pro cachorro. E pra comer? E pra comer? Tá gordo. Tem um mês? Tomando água de churro. Ele dá chocolate. O que ele deu de Kit Kat pro cachorro? Esse gordo safado. Você quer cachorro? Eu vou ter mais cuidado com você. Pelo menos é Copenhague, hein? Não é? Que bicho dá trabalho. Você gosta de tomar uns tapas mesmo? É verdade. Quem gosta? Ele falou que você gosta de tomar uns tapas mesmo? Quem não, amor? Então, amor. Mas agora a questão é, hoje em dia, hoje em dia o camarada que vai pra cima, assim, ele fica com medo. Não é dar um tapa na rua, amor. Não, amor. Você não é? É na rua. É no clima. Na hora de dar uma catracada, você vai dar um tapa, você fala, pô, isso essa mulher me processa. Mas ela que pede. Mas é aos poucos. Você pega de jeito mais forte. Não, não tem ruim. É aos poucos. Ou chega já arrebentando. Não, não é isso. Não é isso. Eu não sei. Eu já que eu assumo. Olha aqui. Sério. Sério, garanhão. Até chegar ao ponto de você perder um pivô por causa de um tapa, tem um longo caminho, amor. Eu fui dar um tapa na mulher, eu dei no passo, ela ficou sem ar. Eu não sei fazer, eu sou bem bundão, meu irmão. Ah, não, mas aí, tipo, não é UFC não, gente. Mas é que carioca pede. É sexo, entendeu? Pois não, o que você quer falar? Ah, loira do banheiro. Ela tá achando o programa muito longo. Tu é uma solteira, vem falar mal de nós, você enxerga. Eu também sou, mas solteira. Você é da outra sociedade. Você é a vergonha da outra sociedade. Engravidou do motorista, mana. Não vem, não. A imagem mais educativa. Não fala assim que ela tá... Engravidou do motoqueiro? Ela engravidou... É maravilhosa. O boliviano do Bom Retiro. Ele pegava. Ela troca uma peruca nova. Para, deixa que ela engravidou o cara da Domino's Pizza lá. Engravidou do rap? Espera aí, ó. Deixa a peruca dela. A loira do banheiro. A loira do banheiro aí, ó. A loira do banheiro. Espera aí, gente. Espera aí, ó. Deixa a loira do banheiro. Essa aqui é a crise do Gugu, gente. Calma, porra. Espera aí, gente. Ó. Deixa a peruca dela, gente. Eu fico destruindo reputações aqui. Eu tô falando a real, pô. Ela é rica. Ela pode fazer o que ela quiser. Deixa a veracada. Deixa ela. Muito bem. Não, mas eu não fiz isso. Eu vou... Loira o quê? Eu vou fazer um pequeno break daqui a pouquinho. Cara, você foi lá em sexo. Você já recebeu muita proposta indecente? Você foi paquita. Você tá no imaginário de muito homem nesse país. Bastante. Até hoje. Já fiz até com o chapéu. E bora. O chapéu? O chapéu? Era o Raul Gil. Não entendi. O chapéu? O chapéu. O chapéu. Meu Deus. O cara com o taco. O cara sapando. Mas qual a pior proposta que você recebeu? Ah, quando chegou um cheque de 20 mil numa bandeja com o garçom. Eu falei, ah, não. Então? 20 mil o quê? Você é louco? Acho que eu botei na bandeja e falei, ele devolve. 20 mil o quê? Porque ela queria 30, ele deu 20. Foi pra renegociar. 20 mil. O binado era 30. Ah, eu falei, volta. Não chegou no valor. Não chegou no valor. Muito pouco. Rasgou e falou pro garçom, volta. Eu falei, volta. Eu tenho certeza que a Bárbara vai ser uma deusa grega com 50 anos. Pode ser, mas é uma raridade. A cara dela não vai mudar. Por que é que o George Clooney só melhora quando fica mais velho? Saco múcio. Saco múcio. Pega o saco. Ele toma ciales na veia. O Brad Pitt. Ninguém sabe. Por que é que o Brad Pitt ainda é gato? Todo mundo fica falando dele. Você não conhece ele. Deus grito. Ô, Yoshida, preste atenção. Homens podem envelhecer, mulheres não. Eu tô nessa frase, nessa fase. O saco cai, você fica brocha. Faz embaixadinha com o joelho. Sexo. Sexo, você precisa fechar a porta e a janela. Não pode ter vento encanado, senão já cai. Pega um resfriado. O cara transa com Nau de Compo. Puta é agora. Puta é agora. Vai, 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 vai. Puta, beleza. Essa é a vida real, bicho. A vida real, bicho. A vida real é... Isso a Globo não mostra. A Globo não mostra. Mas toma o azulzinho que tá tudo certo. Mas o azul da tacadinha, ele pode morrer, pô. Vai morrer. Não, não. Não, eu venho do Nordeste. Lá sempre tem esse. Você é de Maceió. Que bela, até. Inclusive, eu tenho um ensaio de fotos exclusivas, sensuais, à venda. Quem quiser. A venda? Não, no Instagram. Aí já forçou um pouquinho. Algumas fotos, no entanto, eu venho da parte. É isso aí. Não é isso aí, né, colega? Tem o link no meu Instagram, então quem estiver interessado. Então, ó. O Insta dela é Renata S-C-H-O-C-E-N. Ó o gordão tarado. Dá uma craqueada no link aí pra ninguém pagar nada. Faz uma vaquinha, compra, uma pessoa só compra e joga no grupo. Mas como é que... Mas como é que... Entra aí, paga, ou paga... O Sena já tá impossível. É o Sena. É o projeto, na verdade. Sena, a cabeça de Faustão tá falado. É um projeto que, assim, a gente coloca... Tanto que fazer pegar uma pedida. Deixa ela falar, pô. A gente coloca as fotos em um site, né? E, assim, é um projeto, na verdade, pra arrecadação de dinheiro. E como eu tô indo morar sozinha, eu tô arrecadando uma grana pra isso. Eu entendi. E aí, assim, o projeto já foi batido a meta. As fotos já estão prestes a serem lançadas. Porém, ainda dá pra colaborar, né? Você pode ir lá e contribuir com o valor. Tá, peladinha. Mas só pra entender que é interessante. Então, as pessoas contribuem pra você morar sozinha. Eles pagam o teu flecha. É, na verdade, isso... Isso chama-se... É, na verdade, tem um tio que ajuda. O crown found. O crown found. O não é crown found. É economia compartilhada. Tá bom. O mundo mudou, tá bom. Mas então... Seu puta judeusista, eu só penso em pegar o dinheiro. É, mesmo. Mas não tem o dinheiro. Como é que faz isso? É economia compartilhada. Tá bom, quem quiser te ajuda. Você vende as fotos. Eu sei. Eu sou um tio. Você precisa ter um truque. Se quiser, eu posso te ajudar. Eu tenho uma pochete de moeda. Espera um pouquinho, porque ela falou uma informação aí que vocês passaram batido. Striper. A gente trabalha como striper. Vamos... Streamer. Eu sabia que você faz... Algum deus quiserem fazer essa piada. Não, eu não ponho ela. Eu juro por Deus que eu ouvi isso. Eu ouvi striper. É striper ou streamer? Streamer. Streamer. Ah, então desculpa. É porque a gente já tá tendenciando pra isso. Espera aí, deixa ela falar. Uma enceninha. Deixa a juventude falar. Porra. Muitas vezes você é pro player, por exemplo. Tem muito pro player fazendo divulgação da skill dele, né? Mostrando que ele sabe jogar. Conversando com o público. Acho que é a melhor forma de você entrar em contato com o jogador preferido seu, por exemplo, no meio dos esportes. Às vezes o streamer também, como eu, que não era muita coisa, era bochada de direita. Eu tô com o programa com ela hoje. Foi pro outro lado. É isso aí. Você conhece a ASMR? Desculpa. Não, isso aí é interessante. Você conhece a ASMR? Deixa eu falar pra você. Preste atenção, Renata. Vou falar uma coisa agora. Vou te dar uma panela de arroz. Espera aí, ó. Eu quero. Por favor. Ela tá esperando um convite. Eu dei da mesa, pra dividir um apartamento. A panela da Polishop. Vocês são tudo velha. Falou o jovenzão também. O menino garota aí. Calma aí, menino. Renatinha, segura aí, peraí. Posso falar uma coisa? Vou falar um negócio pra você agora. Vai. Uma frase muito importante, que é a seguinte. Quando os jovens querem mudar o mundo, os jovens mudam o mundo. Com essa frase, eu gostaria de agradecer. Olha, a sua presença, não ouça nos tiozões. Não ouça os tiozões paradas. Não ouça os tiozões. Nós teremos aqui no programa uma ex-apátrida. O que é uma pátrida? É um cara que não tem mais pátria. Ou seja, você não tem mais país. Ela chama-se Mahamamu. Ela é síria. Não é isso? Ela é síria, Paulinha? Não tá bem claro aqui. Aí eu falo besteira e os caras me chamam de burro. É, se vocês não ficassem fofocando antes do trabalho, isso não aconteceria. Fofocaliza. Vamos trazer o fofoquio. Vamos trazer o leão de ensino. Não é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Libanês. Então, na verdade, a pátria é uma pessoa que nunca teve pátria, nunca teve passaporte. Não, tudo bem. Isso eu sei que eu não sou. Eu quero saber se ela é síria ou é libanesa. Ela é síria ou libanesa, mas ela não tem... Pode ser, Emilio. Calma, calma. Ela tem razão. Não, ela pode ser síria ou libanesa. Lógico que eu tenho, Emilio, Aracel. Hospital sírio e libanesa. Hospital? Não sei. Ele é sírio e libanesa. O Aracel nascia. Ela procurando que ele é desesperado. Muito bem. Então, daqui a pouquinho... O pai era sírio, a mãe era libanesa. Eles casados. Não, gente. E era de santo. Hoje, presenças encantadoras. Elas são muito guardadas. Temos aqui no programa Pânico pessoas geniais. Ele, o Nido Badoque, o Rei das Trolagens e o Abdias Melo, a vítima das Trolagens. Ele jogou violeta em mim. Eu joguei violeta nele. Entendi. E tudo isso viralizou. A violeta foi o seguinte. Eu recebi o convite para ir para o Caldas Country, em Goiânia. E eu moro em Recife e vi pertinho do aeroporto. Meia hora do aeroporto. 15 minutos. Então, eu sempre sou privilegiado de sair meia hora, 40 minutos antes do voo, né? E fazia mais ou menos uns 45 minutos. Ah, eu vou tomar banho correndo, vou para o aeroporto. Já estou atrasado. Pronto, eu tomo no banho. Coisa de 40 minutos para eu pegar o avião. Ele jogou em mim violeta gessiana, que é uma pinta. Que não sai nunca mais. Saindo 3, 4 dias. Ele jogou. Ele viajou e eu viajei todo roxo. Parecendo o Thanos. É, para Goiás. E eu sentando na sala de espera, que as crianças faziam. Mamãe, tem um homem roxo ali. Mamãe, por que ele está roxo? E eu ficava assim duro. Não olhava para o lado. Você estava sozinho ou você foi de turma? Não, fui sozinho. Pior ainda, né? Quando você está com a turma, pelo menos você dá uma olhada. Aí o moço passava, sentada, aí passava assim, né? Aí. Todas. Ai, meu Deus, que porra é isso? Você vai todo melado. Você vai todo melado. Badoque, você vai ter que dar sujeito. Sai daqui, cérebro. Sai daqui. Sai daqui, seu filho da puta. Caralho. Está dando meu bem. Caralho. Ó o Badoque, meu bem. Sai daqui. Ai, bicho. Olha o cara do homem. Mas é verdade. Eu queria saber por que você era empresário. O que você fazia antes dessa história toda. Então, eu sempre trabalhei como executivo de empresas, né? Todas as empresas faliram. Tá bacana. Uma nota. Não, não foi assim. Aí você olhou e falou. O cara andou no diabadá. Fecharam, mas não era a ver comigo. Ao contrário. A última fechou. Imagina isso. O Dino da família dinossauro. Eu, sem ser político, sem ser deputado, sem ser vereador, sem ser nada, eu consegui modificar muitas coisas. Por causa de mim, várias ruas foram calçadas e não baixei. E baixei tudo que tinha que baixar, abrindo minha boca e falando a verdade. Você tem ideia? É viado? Ele é. É viado. Outra coisa. É viado bravo, né? Ele quando se você... Viado Bolsonaro. Viado Bolsonaro é um viado. Bolsobicha. A gente fez um vídeo de Bolsonaro. A gente fez um vídeo de Bolsonaro. Que quando ele falou, que a gente, que esse vídeo viralizou o planeta. Qual foi? O planeta. Quando o Willian Bonner, quando o Willian Bonner fez assim. Correndo. Corre, bicha, Bolsonaro ganhou. Porque a partir de agora, o Fred... Corre, bicha, corre! Corre, Bolsonaro ganhou, bicha! Ele pegou a armada e correu. Viralizou o planeta esse vídeo. Foi maravilhoso. O que foi? Bicha, Bolsonaro ganhou, viado! Pega a tua mala, vá-me embora! Corre, bicha! Misericórdia, Bolsonaro ganhou! Vixe, Bolsonaro ganhou! Me espera que eu bota bem! Me espera que eu bota bem! Vixe, eu bota bem! Vixe, eu bota bem! Vixe, a gente vai pra onde, bicha? Vixe, por que tu não tem fé? Ah, é? Aí eu entrei na televisão lá em Pernambuco. Não é Pernambuco. Nacional SBT. Mas eu entrei também em Pernambuco! Depois, essa fala depois. Não é agora. Primeiro você fala, mas tu me explica. Eu falo você, Deliana! Eu fui pra Deliana. Você foi repórter, Deliana? Você foi repórter, Deliana? Fui jurado do quadro. Daquele que vai na internet. Ele tem... O famoso da internet. Bom, muito bom. E quando volta no assunto, ele... Bicha senhora, é uma novela, viu? Se tu tá lá, por aí. Vota no assunto. E quem eram as bichas que estavam lá? Era ele? Era eu, as bichas não. As bichas, atores, sim. Ele, viado. Ele, viado, viado, viado. E o papado dos artistas, que também é uma página famosa. É viado. Muito viado, né? E eu? Você é viado também. Mas você anda. Vai, ele anda. Não, não. Vira o Brasil. Vira o Brasil, porque eu não sou viado. Paguei o ingresso, foi pago, mas eu não fui. Minha filha foi, eu não fui. Ô, Ni. Oi. Como é que você aguenta? Não tem condições, não tem condições. É porque ele tem aquele problema do sono, né? Graças a Deus, ele dorme muito. É, eu acho que ele perde tempo dormido, aí depois, quando ele tá acordado, ele quer falar muito, aí fala demais. Não deixa, não deixa ele fazer tratamento, não deixa ele... Deixa ele assim mesmo, né? Daqui a pouco ele parte. Aí lá nos Estados Unidos, graças a Deus, eu fui bem recebido. Agora fala dos machos dele, de quem ele pega, fala que ele beija na boca, fala que é viado e que ele não fala. Agora pra ficar falando o tempo todo, você fala. Minha vida pessoal não interessa a você. Interessa sim, porque você é um digital influencer e você não gosta de mostrar tudo? Mostra a comida, mostra onde tá, mostra o que compra, mostra o que come. Toca o meu rabo igual que eu quiser, cara. Então assumiu. Assumiu. Você não funciona assim. Faça super bonder na boca dele. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho a gente volta. Eu recebo inúmeras mensagens, inclusive, ontem, a gente tava no aniversário do Bruninho, no Playcenter, no shopping Aricabaduva. Pra falar o Bruninho, que é o ator de funk famoso. Como é que chama o shopping? É MC Bruninho. Qual o shopping que é? Qual o shopping? Aricabaduva. Que? Aricanduva. Aricabaduva. Pronto, nesse lugar aí. É novo esse. É novo. Aí veio uma fã, né? Deu uma fã, me conhecer. O nome, viu? Shopping, que shopping? Aricabaduva. Hoje eu posso dizer que eu sei o que é ser fã, porque eu sempre fui fã de Xuxa. É enlouquecidamente. Vou falar que não me queima. Depois disso, depois fala que não me queima. Mas enfim. Vamos encerrar a entrevista, mas daqui a pouco ele vai ir. Mas enfim. Quando eu conheci, quando eu conheci pessoalmente, o Praga, o Praga. Quando eu conheci pessoalmente, o Abdias Melo, oficial do Instagram, vai me seguir lá, porque é muita putarinha. Essa bicha tá louca pro seguidor. Claro, eu preciso. Denuncia ele no Instagram. Eu sou a defesa dos animais. Vamos fazer uma outra olagem aqui no pânico. Vamos derrubar o Instagram. Vamos derrubar o Instagram. Pelo amor de Deus. Você vai, você vai, você vai, você vai, vamos derrubar o Instagram. Nós vamos derrubar o Instagram. É o contrário, segue aí, Abdias Melo, oficial do Abusivo. Abusivo. É só cê clicar lá. Ele vai ficar uns 30 dias sem desesperado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Jovem Pan. O que é o rapaz ali, ó? É meu sobrinho. Ah, sobrinho? Ele tem pra mais de 20 sobrinhos lá em Recife. É o tio que ajuda. É meu sobrinho, é meu sobrinho. Você pega ele. Não, bicho. É, não, é não, eu juro. É, não sou não. É meu sobrinho. Vinho de regata, manhada pra cacete. É, às vezes eu chego de morar cinco sobrinhos comigo. Tá, tá. Não, pera, pera, não. Você é consciente que cê pegou carona no sucesso do Badó? Eu não sou consciente, como eu sei. Ou você vai fazer a mesma coisa que você fez com ele, tirou do programa lá do... O Flavinho. O Flavinho é um parceiro, Flavio Barra. Flavinho. Os caras que mais ajudam. Cuidado, viu, Badó aqui. Cuidado. Porque é macumbeira, hein? Macumbeiro. Eu sou macumbeira. Fez macumba pro Flavio Barra. Eu gosto, eu jogo cartas. Sério? Eu adoro cartas. Eu jogo cartas, eu sou médium vidente. Mentira. Você é tudo agora, meu filho. Você sabe que eu sou médium vidente. É, eu não viado. Você sabe que eu... É tudo, menos viado. Tudo que tá acontecendo, eu fiz a minha previsão. Então, agora, calma, calma. Já que ele está aqui nessa mesa, nessa roda, que já parece uma... Eu quero que você faça a sua previsão pro Emílio. Não, não, obrigado. Eu não quero. É, Divina Sedução é uma empresa que tem lá em Recife, que ela é parceira nossa. Ela é dona do Sex Shop. Então, todas as rolas, todas as coisas que acontecem, é uma dota que pega lá. Sim. E ela nos convidou pra ser distribuidor no estado do Ceará, Paraíba e Rigorão do Norte. Pra gente ser distribuidor desse... De rola. De rola. É uma coisa legal. Pra colar nas costas dos outros, né? Você não tem noção. Olha, tem umas bolinhas que bota no... E não é viado. Tem umas bolinhas que bota... É uma polvoarismo. É, que... É... Fica cheirando. Cheiro gostoso. Entendi. Então, pra quem vai lá, tanto cheiro... Você trouxe uma empresa. Então, o Sex... Você queria dar pra gente? Não, o Sex... Minha gente, o Sex Shop... A Paulinha. A Paulinha. Tira uma bolinha. Olha, o Sex Shop é o sucesso. Só que as pessoas têm vergonha de ir lá comprar rola. Têm vergonha de comprar coisas pra botar no cu. Você quer a bolinha. Deixa eu te falar. É o jogo das bolinhas do Beto que vem. A bolinha número um. É, mas é... E a história dele. Você faz conta. Bolinha número dois e morgado. Gazeta FM, o jogo das bolinhas. A bolinha. A bolinha premiada. Alô, quem sabe a balégua? Tem três bolinhas pra tirar. A bolinha número um. A bolinha número um. A bolinha número um. A bolinha número três. A bolinha do show. Cara, eu tava muito mal humorado quando eu cheguei. E tô saindo alegre graças à presença de você. E a gente acha que a gente vê tanto, né? Esse é o famoso 16 toneladas. Fala. Fala, Fiote. Fala, bonitinho. Tô com saudade. Beleza. Tá com saudade? Mas essa aí viaja, Mike. Tá com saudade e faz a ligação aí. Ela não sabe nem que é o pai da criança. Tá ligado? Volta, volta. Eu mando um emoji só e tá bom. Chamado WhatsApp. Você me manda e eu vou lá, né? Só não me pôr em grupo que tá bom. A história de bola e Marina Mantega no show do Michel Telor. Agora já vai falar que eu peguei você e o Bola também. A gente vai revelar. Aquela E-Bola. Mesinha, mesinha. Mesinha do canto. Se eu falar que... Uma vodka e um violão. É, o detalhe é que eu não bebo, né? Suquinhos de uva. Bola sim. Muito bem. Vai, cara. Como é que é idiota? Como é que você convidou? Eu tomei uma garrafa aqui, ó. Eu não lembrava de nada. Tomei com o ciquinho, paguei com o meu dinheirinho. Podemos trabalhar? Que alegria. Você tava, Mantega, sumida? Oi, sumida. Você tava onde? Não, eu até fui no Einstein fazer um exame da minha filha. No Einstein. Ela não pode falar hospital. Ela não pode falar hospital, é? Nojo. Ela nem sabe o que é hospital. Opa. Einstein. Eu tava no Einstein. Deixa o que, humano? Não tem problema. Deixa ela falar. Olha, eu faço o favo. A Vera Ficha tá foda. É isso. Ontem eu fui no hospital fazer um exame de coração. Ele tava em Sunny Island. Ah, vai tomar banho, meu. Vai, gente. Um trafo em perecílio. Deixa o que eu mando. Vai, gente. Professor de pós-graduação e autor de vários livros jurídicos. Está aqui, Bruno Bianchi. Aê. Da nova Previdência, né? Maravilha. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Pra mim é um... Sua voz é horrível. É foda. É uma merda mesmo. Mas enfim, faz isso. Mas eu não tô aqui por conta da minha voz. Pela sua competência. Tem que fazer o conteúdo, né? Valeu, mas por favor. Pela sua competência. É isso aí, Bruno. E se não gostar também, que se exploda, não é isso? Isso, Dani. Não precisa ser o problema também, que não ia ouvir, não é isso? É isso aí. Quem não gostar, paciência. Enfim, vamos lá. Eu agradeço a todos. Agradeço a vocês. Pra mim, de fato, é algo muito legal estar aqui. Eu ouço o programa há muitos anos. Muitos mesmo. Sou fã de vocês. E pra mim é uma alegria imensa, fundamentalmente, pra tratar desse tema. Que é um tema que atinge a todos, inclusive vocês, do pânico, né? Que pouco se preocupa com algumas coisas, mas tô feliz que vocês estão se preocupando com isso. Era uma piada, mas... A piada já tá bom. Tá valendo piada então, Bruno? Beleza. Agora fala com a voz do Aramão. Tem um arsenal. Obrigado, Daniel. Não, vamos falar sério. A nossa Constituição protege isso. O cara que está aposentado, ou quem já pode se aposentar, não pode ser tocado. E o que acontece é o seguinte. Quem não está, mas está próximo, está pensando o seguinte. Eu tô quase chegando lá e vou ser atingido. O cara quer se aposentar com 53, 54 anos. Isso é um absurdo. Lógico. Isso é um absurdo. Quantos anos tem o Emílio? Não, não tem não. Quantos anos você tem? Em 5. Em 5. Tô muito velho. Pois é, ele tá trabalhando, pô. Não, eu tô trabalhando, mas já puxou. Mas em 6 meses ele vai puxar a carroça pra Suíça, irmão. E ainda um grupo de trabalho vai pensar no modelo, mas ela já traz algumas balizas na própria Constituição. A primeira delas é o seguinte, garantir o salário mínimo. Boa. O Chile não garantiu o salário mínimo. Então, por isso que eles falam que criaram miseráveis, que tem problema lá, de fato. Então, nós estamos olhando os sistemas que deram errado e também os que deram certo. Pô, eu tô cuspindo bastante aqui. Não tem problema, fica tranquilo. Você tem um guarda-chuva aí? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Bem bom. Nós não podemos atingir os caras que teriam direito à integralidade e paridade que já estão recebendo. Esse é direito adquirido. Os caras que já têm direito a se aposentar, mas não aposentaram, porque não quiseram, você deve ter mais tempo de contribuição do que 35, não tem? Não. Não tem? Não. Sou jovem, rapazinho. Pois é. Não parece, desculpa. Tem que devolver. Tem que dar que dar. Mais um, Anderson Silva. O Lil Gazelli, um balão. Dá uma pastilha pra ele. E agora a gente tá lançando esse projeto, que é um canal do YouTube, Cegos, Mancos e Loucos, que é um projeto inédito no mundo. Não existe no mundo um cego e um aleijado, dois humoristas fazendo o trabalho junto. Então, Cegos, Mancos e Loucos. Então, eu vou entrevistar o Emílio hoje, né, Emílio? Eu não, eu não, eu não, eu não quero falar nada. Ô, Emílio, eu não quero, mas você, 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 então, você, você encontrou a mesma cigana do Silvio Santos? Eu quero, não, não, Silvio Santos não, eu não quero. Eu acho o do cara, ele veio aqui. Não, eu não quero. Ele veio com a lapela. Não vê esse negócio de entrevista. Fala assim, colabore com o cego. Não, não vê, ó. Ele apela, esse cego, ele fica com essa pega. Cara, vem com essa puta, não, dá entrevista. Geraldo Magrela, ele quer entrevista na bicicleta. Não, não, eu tô brincando, tô brincando. Eu quero que você me dê a entrevista pelo... Não, não, você não entendeu. Não é não, cara. Não, não, desculpa. Tá, não, não vou insistir, mas não. Eu não gosto de que você é chantageista. Não, não, eu não faço chantageista. Você falou. Você tá bravo, você tá bravo, Emílio. Isso é uma apelação. Mas ela usa isso. Pô, Emílio, nem você é de que você não vai dar entrevista. É que eu vou falar de filha da mãe. Usando, usando o meu coração cristão. Fica emocionado de ficar em situação dele. Você deveria se conviver, deveria se dar uma entrevista. Você já acabou com o meu dia. Por exemplo, o que daria pra se ganhar muito dinheiro era a gente reviver a luta no gel com Majadá de Mendo e Gata. Um show lotado, Ibirapuera lotado. As duas lá. Mas não, elas querem ser... Querem tirar foto no Instagram e ganhar um cabelo. Não querem ficar rica. Então, bicho, azar o seu. Mas o Eto Majadá... Ali na Fazenda... Eu queria ganhar um peito. Você quer um peito? Eu quero. Eu vou ligar pro doutor. Doutor... Mas um peito só, Marujo. Era que é um peito só, não vai os dois? Um só? Não. Não, dois, né? Um milho. Você vai ficar monoteca. É maravilhoso. O que acontece é que na época que a gente fazia o programa, a gente tinha, assim, uma proximidade. Um acesso. Tinha um acesso, assim, quase como... Uma encoxada, amiga. Assim, como é que eu vou falar? Tinha liberdade, a gente conversava, a gente trocava uma ideia. Não só do profissional, mas também da vida das pessoas. No camarim, né? É, exatamente. Instagram bombando. Você conhece o Instagram? Você conhece o Instagram, Lô? Ela posta, Lô. Melhor que a gente. Como é que a gente conhece? Não, isso não. É um novo. Saiu agora. A pratinha é brother. Saiu agora. Quem a gente gosta, a gente convida. Não tem. Prefiro não ver. Só tem no Google. É. Magelinha, você é um cara que, olha, agradeço você ter vindo, você sabe que você é puta aqui, você é de casa, desejar sucesso pra... Não é? O Faustão. É o sócio aqui. É sócio! Tem 15 anos que eu não vou lá. É o Faustão. É sócio. Pô, mas não aguento mais ela. O Emílio é o filha da mãe. Eu vou falar a verdade. Ele não aguenta você. Não quis gravar o quadro. Não quis gravar. Quei, o Emílio. E temos também a Nívia. A Nívia Calma. Essa bela chapola. Essa belíssima carioca. A Zinho é bolão. Certo, Nívia? E você faz o que da vida? Eu achei que vocês estavam juntos. Eu fui empregada em milha duas semanas. Sério? Qual é a sua... Quer fazer um gato? Eu trabalhava num administrativo de uma imobiliária no Rio de Janeiro. Então a minha especialidade é realmente trabalhar nessa área. Eu sempre trabalhei com isso. Olha, posso te dar um conselho? Diga. Com seus shapes. Você não precisa ficar... Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ficar muito nervosa. Nós precisamos ficar... Né, Bruno? Ele tá quase contratando aqui. Nossa, mas eu trouxe o currículo, gente. Não precisa. Não precisa de currículo. Você é o seu currículo. Você não precisa nem falar. Vamos usar a primeira sílaba. É a voz. É a voz. É boa. Você quer trabalhar no rádio? Sim. Não, mas é pior ainda. Não. Que ruim. Mas a masturbação do homem é pra oferecer pra mulher o sêmen mais novo. Porque o sêmen velho, ele não fica muito... Ele não fica muito perfeito. Não, isso é científico, pô. Tá na revista Nature. Tá sendo interessante. Eu não tenho culpa se cês circular no wall, no tititi do wall. A carna wall. A carna wall, eu cê tá falando a Nature, pô. Mas, desculpa discordar, eu acredito. Tá desde antes, tentando. Eu não estudei muito em reprodução. Você é da terra plana também? Você tá discordando da ciência? A ciência vai lá. O cara estuda a vida inteira. Fala, olha, eu discordo disso. Não, não, não. Se você estagnar no teu raciocínio, leitura, tal, essas coisas, eu acho que você acaba ficando... Eu acho muito legal. Você tem que evoluir. Mudar de opinião é saudável também, né? Então, mudar de opinião, manter, às vezes, a mesma também é. Depende da situação. Mas, você deve sentir, às vezes, que você tinha amigos que você tinha há muito tempo atrás, e você sente que você evoluiu muitas opiniões, e eles continuaram ali com as mesmas piadas, as mesmas coisas, talvez... Então, você acha que a certeza é uma burrice? Ah, com certeza. A gente ter certeza... Você é com a fregada. Até assalto, cara. Eu já fui assaltado, o cara deixou ele me assaltar. Por quê? Ele deixou a ser assaltado. Esse foi legal, por que você era o Otávio Mesquita? Então, mas a história é muito louca. Eu fui fazer uma matéria ali no MASP, e tem aquela rua... que desce. Sim. Então, eu estava descendo, e o cara estava subindo. Quando o cara estava subindo, ele levantou a blusa. Perdeu! Eu falei... Pô, cara, calma aí, eu sou o Mesquita. Aí eu... Pai, eu... Ô, Mesquita! Eu falei... Calma, só um minutinho só, que eu estou gravando o programa. Não olha para trás. Aí eu levantei a mão e falei... Gente, só um minutinho só! Aí ele levantou a mão... E o cara estava de costas para mim, né? Peraí, dá um tempinho aí! Pô, cara, fica na sua. Estou gravando o meu programa aqui. Pô, Mesquita! Não olha para trás e está gravando. O pessoal já volta, já! Vou ali em cima, hein? Ó, vou te pôr a mão na talha das suas costas e a gente vai subir. Aí o bracinho foi subindo. E o cara... Ô, o brodo de valor... Mesquita! Calma aí! Não põe! Porra! Fiquei de boa! O bracinho vai subir pra lá. Tá, tá, tá? Aí quando você vai na Paulista... Um bater a mão assim um no outro... Você vai pra direita, eu vou pra esquerda. Olha o bracinho! Pum! Fui todo cagado! Eu não sei como é que eu fiz isso. Negociando a salva! Exatamente! Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para tudo Brasil. Nesta segunda-feira. Brasil! Quando eu digo Brasil, é Brasil, tá? É um jeito... Em francês, né? Em francês. Brasil... Não sei como é que é, mas... Muito bem! A Roberta de hoje aqui está a... Puts, como é que é o seu nome, bebê? É Uélica. Uélica? Sim. Nunca conheci uma Uélica na minha vida. Sinceramente também nunca vi, só... Não sei onde a minha mãe dá pra ficar a cabeça. É exclusiva. É exclusiva. Uélica. Só você no mundo. Você já pôs no Google? Já. E aí, o que que fala? Não tem nenhum significado. Você quer dizer cueca? Mas tem acento agudo no E? U-E-L-I-C-A. Tem acento no E. Uélica. Uélica. Mas é uma mistura de alguma coisa? Uélica com uma brisa da mãe dela. O que que papai e mamãe falaram sobre? Minha mãe nunca me disse. Tipo, eu perguntava pra ela, falou, olha, não sei onde seu pai tava com a cabeça, pegou esse nome e colocou. Mas você nunca foi atrás? Muito bem. Você faz o que da puta da vida? Eu vendo joias folhadas. Vende o quê? Joias folhadas. Joias folhadas. E tem no... Folhadas aqui. Eu gosto. É da ouro. Vem pra ouro? Sempre a ouro. E aquele negócio de folhado a prata? Eu odeio coisas folhadas a prata. A gente tem o Instagram, é Elenis Gai. Ah, o nome da empresa que a gente trabalha. Elenis Gai. Puta, é só nome de filho? É, o L. Como é que escreve? Elenis Gai. H-E-L-E-N-A-S-G-A-I. Elenis Gai. Gente, tá muito difícil. Elenis Gai. É com H. Elenis Gai. Então entra lá no Instagram. Tá vendendo bem? Elenis Gai. Vende, 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 vende. Vende, vende, vende. Muito bem. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Posso mandar um beijo pro meu marido? Senão ele vai ficar bravo. Pode mandar, claro. Ah, beijo, amor. Leno, o nome dele. Leno. Não, o Leno deve ser o apelido. Qual é o nome do filho? Não, o Leno. A evolução da humanidade é essa. É, exatamente. Seja bem-vindo, L. 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 Cristina de Camargo tem lá as joias, semijóias, né? Isso, joias colhadas. Que chama... Elenis Gai. Elenis Gai. Palavras de otimismo com o Pedro gigante. Muito bom. Palavras de otimismo com o Pedro gigante. Esse é o famoso 16 onelais. Elenis Gai. Muito bem. Obrigado.